PÍLULAS DE SABEDORIA Será que a família está em extinção? Muitas pessoas hoje em dia têm feito esse tipo de colocação. Século XXI, terceiro milênio, novas estruturas familiares e talvez a família seja extinta da nossa sociedade. Mas isso não é verdade. Claro que as estruturas modificam com o tempo, mas a família sempre existirá, ela não deixa de ser família. E a família é a célula básica da sociedade humana. E aliás, quando nós nos queixamos da sociedade, dos seus tormentos, dos seus problemas, nós estamos nos queixando da família. Porque ela é a formadora das novas gerações. É ela que tem que promover a educação moral dos seus filhos que entrarão na sociedade na sequência. Por isso, família é muito importante. É aquele espaço onde nós aqui nos encontramos, ou seria melhor dizer, nos reencontramos, para apararmos as nossas arestas, transformarmos as nossas diferenças em sentimento afetivo de amor. A família é o melhor lugar para que nós possamos resolver os nossos conflitos. Então, vamos conversar, vamos dialogar, vamos repartir as tarefas e, principalmente, vamos fazer a nossa formação moral e a formação moral daqueles que estão conosco. E não se preocupe, a família não vai terminar. Talvez ela assuma novas formações, tenha uma nova estrutura, mas é nela que nós podemos reencarnar, nos reencontrarmos e, efetivamente, crescermos. E só um recado para você que é pai, ou que é mãe, ou que seja filho, não esqueça. Se você quer viver bem na sociedade, viva bem primeiro na família.